Nicomã, pãozinho do Kung Fu Panda Isso aqui se chama Nicomã Uma cenoura Cenoura fatiada E agora entra isso aqui Gente, é uma panela Cuscuzeira asiática Exatamente, uma cuscuzeira asiática Ou seja, de acordo com o rap Não tem isso aqui, Eve Pode ser uma cuscuzeira Agora aqui Um neném Um por um Um neném Uma cama A gente vai fazer um segundo andar Agora é só fechar Só vir que a água já tá fervendo já A gente pega essa panela Encaixa aqui em cima E larga Dez minutos Pega uma molheira Aí ó Shoyu Agora Um tequinho Um fiozinho só Porque ele vai dar um charme Tá? O óleo de gergelim Pementinha, né? Paninho de prato Porque eu já cansei De me queimar Não sei se vocês estão preparados Gente, um garfo fofinho Dã! Isso, tu mordei A queimadura de oito graus Na minha boca Pra você se sentir mal Tá quente O que é queimadura de oito graus